Galera, eu sou o Cristiano Francisco, aqui da Samusel, e vou dar para vocês uma dica de como vocês consertarem uma trinca na sua sala, beleza? Preste atenção, você vai pegar uma fita pelada, apropriada para drywall, é onde ela vai... Você vai fazer isso com ela, ela é autopolante, você vai passar em cima da parede, se a parede estiver corta, você vai cortando ali os bastinhos. Calafetada, depois que dava colada, você vai calafetar com massa correndo. Olha isso. Essa fita, ela vai impedir que essa trinca volta no futuro. Depois de duas demoras, vai estar pronto para você lixar e pintar, beleza? Se essa dica foi válida para você, segue nas redes sociais, vocês vão ter mais dicas como essa. Obrigado, tamo junto!